A CIDADE NO BRASIL 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 Essa é a tua boca já pegou Essa é a tua boca já pegou Eu não sei Não não não, não vem O larão que faz em rio de pouco homem Que trabalha a ciência contra a morte Essa é a tua boca já pegou Eu não sei Abanilha O mundo já tenta não Fechamento de verdade Eu peço E a instintuição Tentura e do suco Não vou falar de novo, mas aí nunca trabalha Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Pegando fogo, tá pegando fogo Aí! Aí, rapaziada, escute aí a rima Isso aqui não foi um show, isso foi uma palinha Pra gente muita atenção, sem honra e sem calão Quem gostou da palinha do Martinho, é um pinto O papo até mora bonito, o papo até mora bonito Mais uma vez, esse ano que se não fosse ele O Martinho não estaria aqui, nessa festa bonita Junto com seus parceiros, não estaria acontecendo Uma salva de bola pro Manu que eu Uma salva de bola pro Manu que eu É maravilhoso, agradecedor Diga com Deus Estamos aqui com o MC Martinho Venho aí participar da primeira festa da rádio Martinho, o que é que você achou aí da recepção? Como foi o Valle? Pô, cara, achei a recepção mil graus Eu percebi o calor no Manu aqui do Santa Marta Sem igual, igual mas que eu fui na rádio ali Show de bola E muito boa essa iniciativa do Manu fiel Meus companheiros De fazer esse baile na comunidade E sempre ajudar a comunidade E assim ajuda os jovens A ter um funcionário de futuro melhor E assim vamos que vamos Vestir jamais, irmão Deixa um recado aí pra galera Que é fã do Martinho Você viu que é muita criança Deixa um recado aí pra molecada A molecada? Nas músicas do Martinho, vocês me percebem Eu sempre passo uma conscientização Porque eu vejo muita injustiça acontecendo Muitas crianças indo pro caminho errado Então eu peço que vocês sempre estudem Pensem em cantar, pensem em jogar bola Pode fazer, quando fiel é pregado Mas pô, nunca esqueçam da escola Nunca esqueçam de respeitar a mãe, o pai, a responsabilidade E é isso aí, caminho certo sempre E aí Obrigado.